Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like neste vídeo caso você goste do conteúdo. E se você quiser conhecer os nossos cursos, cursos preparatórios para ENEM, vestibulares e também com cursos militares, o link deles está na descrição. Essa é uma questão da FUVEST e que diz que o equipamento de proteção conhecido como Einberg, ele é usado em automóveis e ele contém substâncias que se transformam em determinadas condições liberando N2 que infla em um recipiente de plástico. As equações das reações desenvolvidas no processo são, a gente tem aqui o NaN3 se transformando em Na mais nitrogênio, esse Na que aparece aqui ó, como produto na primeira reação, ele é um reagente na segunda reação e aí ele reage com o nitrato aqui de potássio e produz aqui esse óxido de potássio, óxido de sódio e também o gás nitrogênio. Bom pessoal, o que que você tem que fazer quando você tem reações sucessivas? Você pode montar uma equação global, porque somar essas reações, mas antes de somar as reações, você tem que deixar igual a quantidade desse sódio que aparece aqui nos produtos e esse sódio aqui nos reagentes, tá? Por que isso? Porque esse sódio que foi produzido aqui, ele que vai ser usado aqui com um reagente. O que é produzido aqui é consumido aqui. Então essa quantidade precisa estar igual para você cortar eles. Se tivesse outro produto igual a um reagente aqui na segunda reação, você também faria isso, tá? Bom, aí a letra A fala, considerando que N2 é gerado nas duas reações, calcule a massa de azoteto de sódio, que é esse NAN3 aqui, tá? Necessário para que sejam gerados 80 litros de nitrogênio nas condições ambientes. Aí os óxidos formados em contato com a pele, eles podem provocar queimaduras, escreva a equação de uma reação de um desses óxidos com a água contida na pele. Dados do volume molar do gás nas condições ambientes de 25 litros por mol, massa molar do NAN3 de 65 gramas por mol. Tá, vamos fazer assim, vamos primeiro focar aqui na letra A, vou dar um espaço aqui, a gente vai precisar, talvez não tanto, mas vamos precisar de um espacinho aqui, ó. Primeira coisa, é, multiplica a equação de cima inteira por 5, por quê? Se você multiplicar ela por 5, ó, 5 vezes 2 vai dar 10 sódio, e aí você iguala com esse sódio aqui embaixo, tá? Então, multiplicando toda a equação por 5, ó, se eu multiplicar aqui por 5, aqui por 5, e lá do outro lado por 5, você vai ficar aqui, ó, eu vou rasurar, aqui embaixo vai ficar, na verdade, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, vai ficar 15, aí a gente corta esses que estão aqui, tá? Continua balanceada, tá? Não tá com os menores coeficientes decométricos inteiros, mas pelo menos agora a equação 1 tá balanceada com a equação 2. E o que que você vai fazer? Você vai somar agora as duas equações. Somando as duas equações agora, olha só, o que é igual, que são esse sódio, 10 mols desse sódio aqui, e 10 mols desse sódio aqui, você vai cortar, só que eles são iguais, observe, de lados opostos da setinha, um tá do lado dos produtos, e o outro tá do lado dos reagentes, aí você corta. Só que acontece o seguinte, aqui é produzido nitrogênio, 15 mols, ó, e aqui também é produzido nitrogênio, um mol aqui. Nesse caso, você soma eles, porque os dois estão do mesmo lado da setinha, tá? E aí eu vou montar aqui embaixo o que a gente chama de equação global, tá? A equação global dessa reação seria o seguinte, ó, 10 NaN3, agora é só copiar, 10 NaN3, mais 2 de KNaN3, estão produzindo. O Na já foi cortado, aí esse N2, observe que ele vai somar, hein? Mas eu vou colocar ele por último, ó, K2O, vamos colocar aqui, 1 mol de K2O, mais 5 mols de Na2O, mais 15 com 1, 16 mols de N2. Agora, vamos olhar o que que o exercício pediu. Considerando que nitrogênio é gerado nas duas reações, calcule a massa de azoteto de sódio, que é o NaN3, então aqui agora a gente vai colocar, ó, em cima dele, massa, que a gente quer calcular, né? Então vou colocar até uma interrogação aqui. A massa necessária para que sejam gerados 80 litros de nitrogênio. Então, a gente vai calcular um volume de nitrogênio. Nas condições ambientes, tá? Aqui, pessoal, as condições ambientes, a gente tem um valor de volume molar molar para ela. A resposta é temos. E tá aqui embaixo, ó, na letra B. Ele tinha dado os dados e falou que o volume molar nas condições ambientes é de 25 litros por mol. E a massa molar do NaN3 é de 65 gramas por mol. Então, ó, vamos lá. Quantos mols eu tenho de NaN3? Tenho 10 mols. É porque tem esse 10zinho aqui na frente. Eu tenho 10 mols, só que a massa molar dele é de 65 gramas por mol. Se eu tenho 10 mols, você vai multiplicar, ó, mol vai cortar com mol 65 vezes 10. A massa, então, que a gente tem nesses 10 mols é de 650 gramas de NaN3. Com relação ao volume, mesma coisa. Eu tenho aqui, ó, 16 mols de N2. E o volume molar é de 25 litros para cada mol. Então, qual é o volume que vai ser ocupado, ó, mol porta com mol? E aí você vai ter 16 vezes o 25, que eu vou fazer aqui em cima. 16 multiplicado por 25, 5 vezes 6, 30, 5 vezes 1, 5, com 3 dá 8. 2 vezes 6 é 12, 2 vezes 2, desculpa, 2 vezes 1 é 2, mais o 1 que subiu do 12, né, vai dar 3. Então, aqui vai dar 0, 10, 3. Então, vai dar 400. Então, a gente tem aqui, ó, 400 litros de N2 que são formados a partir de 650 gramas de NaN3. A questão quer saber, e se você for produzir 80 litros de N2, quanto que você vai precisar em massa de NaN3? NaN3. É isso que o exercício está perguntado para a gente. Aí você pode fazer a multiplicação cruzada, você pode também simplificar aqui, ó, se quiser. Ó, corta, corta, você vai ter 40, é 5 vezes maior do que o 8, né? Você só dividiu por 5 aqui. Se quiser, você só divide por 5 esse 650 e você já encontra o resultado, tá? E aí eu vou fazer isso aqui, ó, 650 dividido por 5, tá? Dá para fazer até direto? É, por 13, né? A gente chegaria em 65, é, por 13. Então, 5 vezes 13 dá 65, então 5 vezes 130 dá 650. Aqui acabou, ó. A gente já sabe que o X, não precisa nem fazer a multiplicação cruzada mesmo, né? Então, o X é igual a 130 gramas de NaN3. Essa é a massa que a gente precisa dele para a gente conseguir formar um volume de 80 litros de N2. Vamos dar uma olhadinha agora na letra B. Vamos subir ela aqui um pouquinho. Ó, a B fala assim, os óxidos formados em contato com a pele podem provocar queimaduras. Primeiro, quem que são os óxidos formados? A gente tem esses dois óxidos aqui, ó, o óxido de potássio e o óxido de sódio, tá? São dois óxidos que foram formados. É, um óxido é uma substância, vou marcar os dois aqui, ó, K2O e Na2O. O óxido, ele é uma substância que tem dois elementos químicos e o oxigênio é o último da fórmula, o mais eletronegativo, tá? Escreva a equação da reação de um desses óxidos com a água cortida na pele. É, vamos fazer dos dois, tá? Aí dados, volume molar, tá? Esse dado não vai precisar para a questão agora. Então, a gente vai fazer a reação deles com água para colocar qual é o produto formado, tá? Então, no caso de cima, primeiro, observe que você tem dois óxidos que são chamados de óxidos básicos, porque quando reagem com água, eles formam uma base, tá? O de cima vai formar a base KOH, né? Que é o hidróxido de potássio. Para estar balanceada a equação, eu precisaria de dois mols de KOH. E, de baixo, a gente vai formar a base hidróxido de sódio, o NaOH. E a mesma coisa, para estar balanceada a equação, a gente vai utilizar dois mols de NaOH. Você pode colocar os estados físicos, se quiser, né? Aqui vou colocar a água no estado líquido, água líquida. Os óxidos são sólidos. E eles produzem, junto com a água líquida, vão ser substâncias aquosas, tá? Que vai estar no meio de água. E é isso. Essa é a resposta da letra B. Terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal do Estuda Mais, para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira conhecer os cursos do Estuda Mais, o link deles está na descrição do vídeo. Se precisar de ajuda na resolução de exercícios de química, ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais, que está na descrição. E aí E aí Obrigado.